Saudações queridos e queridas, esta no ar mais um Renúmero de Ligue com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui o seu ouvinte fica por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. É isso aí galerinha, resumão completado da J1, J2 e também da J3. Como sempre vocês estão na companhia de Elias Falas, o barbudo em alegria na apresentação, comentários da lenda Mr. Chuck Krusk. Embora falem muito, a J-League continua sendo muito melhor que a Liga Saudita e lambam essa. Tudo bem com você Tiagão? Salve, salve Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos nós queridos ouvintes, bem-vindos a mais um Renúmero Podcast para a gente conversar sobre a J-League. E aí Elias, a gente vai ouvir muito falar ainda sobre a questão dos times sauditas. Hoje eles voltam a ser pautas, talvez em um certo momento do nosso podcast, vamos conversar sobre isso. Os times sauditas rondando ainda a J-League querendo pegar seus bons jogadores. E é claro, lembrando que a J-League já está começando a migrar para o seu sprint final, para as suas últimas rodadas. E logo logo o Renúmero começa a ser semanal para a gente pegar as últimas 4, 5 rodadas. Mas por enquanto a gente continua no nosso bate-bola cada duas semanas. E Elias, de menos de 12 dias, 10 dias que a gente fez o último podcast, de novo mudou tudo na tabela, na luta pelo campeonato 2023. Para vocês verem, né galera, como a J-League muda da água para o vinho. É só você piscar aqui, o negócio já pega fogo, é disputado. E isso que a gente ouviu, como um bom tempo disse, umas rodadas atrás, o pessoal falando, ah, o seu clube já é campeão, está garantido. O negócio não, né? O Marinos conseguiu apertar, conseguiu ultrapassar, conseguiu passar. Mas de novo, a tocha foi mudada de mãos, né? Então o seu clube novamente na liderança. Claro, é o líder do campeonato, mas não é aquela moleza que o pessoal estava falando lá atrás, né? Então, a J-League está muito disputada esse ano, tanto na parte de cima, como na parte de baixo, né Thiago? Então, embora caia apenas uma equipe nessa temporada, a parte de trás está pegando fogo. Uma pena que não tenha aquele lance ainda de três caírem, né? Dois caírem e tudo mais, porque senão já está mais legal ainda. É isso aí. As próximas temporadas vão ser ainda mais emocionantes, a parte do campeonato. E você falou até uma coisa que é engraçada. É bem provável que esse ano pareça um pouco mais estranho falar sobre o dia final do campeonato, porque a gente está muito concentrado só na luta pelo título, né? Porque basicamente um apenas vai cair no campeonato, então você diminui muito o quanto a gente conversa da parte da tabela, né? Então, pelas equipes, talvez a gente está falando um pouco menos nessa temporada. A gente gostaria que a galera entendesse que, às vezes, o conteúdo é um pouco mais enxugado na parte de baixo da tabela, né? Apesar que a luta está ponto a ponto, a diferença ali entre o Xambio Mago, que hoje é o Lanterna, o Fuyocama FC, são questões ali de quatro pontos, né? Então, assim, está tudo muito, muito embolado mesmo. Mas, com certeza, ano que vem, a parte baixa da tabela vai ser talvez um dos assuntos mais comentados, porque muita coisa vai mudar a partir das próximas temporadas, né? É, realmente, né? Então, lembrando que vai ter o sistema, ano que vem, vai ter o sistema de rebaixamento direto, não vai ter aquela chatice de playoff e tudo mais. Cai três direto, sobe três na J2, né, Tiagão? Então, vai ficar bem mais legal. Porque era injusto, era injusto, porque, você vê, várias vezes os times da J1 que estavam mal, que não caíram ali porque foram para a zona do playoff enfrentar o time da J2, acabavam ficando na primeira divisão porque empatou em 0x0, né? Então, vai ficar bem mais justo essa nova forma, né, do campeonato. Essa nova forma antiga do campeonato, né? Bem mais justo essa fórmula, né, antiga volta ali, sinceramente, nunca deveria ter saído, né? E também a gente tem uma rodagem maior das equipes que sobem da segunda divisão também, né? Então, a gente vai começar a ver caras novas, né? Então, isso é muito legal. Todo campeonato ser legal, né? Pô, nunca vi esse time, faz tempo que esse time não consegue subir, então, né, o terceiro colocado, né, consegue subir direto. Então, assim, isso muda bastante de um ano para o outro. Então, eu acho que essa renovação vai ter um ponto muito positivo dentro da J-League para os próximos 10, 15 anos. E, Elias, no meio da semana, a gente teve, né, na semana passada, no caso, né, a gente teve ali a convocação. Então, a gente já lembra todo mundo que o próximo Renomaru daqui a alguns dias é sobre a seleção japonesa, após a data FIFA. E a J-League agora tem uma pequena pausa, né, após as rodadas 25 e 26, que aconteceram no dia 26 do 8 e no dia 3 do 9, né, 2 e 3 do 9. E agora a J-League volta apenas, né, na metade final, aí, né, na última quinzena do mês de setembro. E a rodada 25 foi uma rodada bem interessante, né, Elias? Apesar de alguns resultados um pouco manjados, né, contribuiu, né, para que o Marinos perdesse a liderança com um resultado inacreditável, né, no derby, né, de Okohama. É, inacreditável para você, que é um pagão, né, que é um... não sabe a verdadeira fé mundial, mas os resultados foram os seguintes. O Belmari perdeu o clássico de Canagal ali para o Ural por 1x0, né, em casa. Tá difícil a vida do Shona Belmari, hein? Vamos falar disso já ali na próxima rodada, né, como complicou a vida do Belmari. É, o Kashima ganhou 2x0 do Obirex, Rei Sol e Hiroshima ficaram 0x0, Toko e Viseu Kobi, Frontale com Sadoli e Sapporo ficaram nos 2x2, suas partidas, que o outro 2 a vispa 0, Saga 1, Gamba 1, Seresso 3 na Goiagrampus 1, e para a tristeza de Thiago de Cruz, que é um homem de pouca fé, o Yoko Raminha meteu 4x1, a lapada histórica para cima do Yoko Raminos, né, com esse resultado, a equipe foi ultrapassada pelo Viseu Kobi na classificação e está em segundo, né. É, o resultado histórico aqui começou em 1x1, bem pegado no primeiro tempo, né, a equipe do Marinos pressionando em tudo que é jeito, né, o gol ali da equipe do Yoko Raminha FC, e o gol não saía, né, e aí o segundo tempo começou ali, né, com o gol do Ita aos 52, gol contra o Eduardo aos 63, e a coisa foi escalando, assim, de uma maneira inacreditável, as mudanças viam, as coisas não, realmente não funcionou, e, enfim, belíssimo o resultado pelo Kami, realmente eu não acreditava, né, nesse derby de Okohama aí, e foi um dos jogos, né, que passou também no YouTube, então bacana que a gente pôde assistir aí, com muita facilidade, mais um derby do futebol japonês. Muito legal, né, e abrindo o vigente na sexta rodada aqui, eu quero falar de um jogo que eu achei muito bacana, que contribuiu mais ainda para o afundamento do nosso Okohama Marinos aí, né, na segunda colocação, que foi a derrota, né, o Rei Sol em casa, meteu 2x0 para cima do Marinos, gol no segundo tempo, né, e a Madinha abriu o placar, e de perante o Matheus Sávio fez 2x0, resultado super importante, tanto na parte de cima, como na parte de baixo da tabela, né, Tiagão, com a derrota, a Marinos caiu para o segundo, e com essa vitória, o Rei Sol agora está com 23 pontos, e deu aquela bela respirada, né, já porque, lembrando que essa temporada cai apenas uma equipe, e no Lanterna, nesse momento, está o Belmario com 18, né, então você vê, já abriu aí 5 pontos de vantagem, tem pelo menos uma folguinha de duas rodadas, se perder dois jogos seguidos, e a equipe do Belmario ganha esses dois jogos seguidos, tem pelo menos duas rodadas de folga aí, para dar uma respirada ao Rei Sol, né. É, isso é verdade, e tem uma coisa bem interessante nesse jogo, que você comentou do Cacho Rei Sol, é que, apesar de ser uma equipe que fica menos com a bola, tanto no primeiro tempo, como no segundo tempo, a equipe do Marinos ficou em termos de 60%, até 62% com a pós-de-bola, em nenhum momento, essa pós-de-bola se tornou realmente algo perigoso para a equipe do Cacho Rei Sol, né, então o Marinos ficava lá, tatia na bola, joga para um lado, joga para o outro, e tenta a filtração, tenta o lançamento, tenta a finalização, e assim, pouquíssimas das tentativas de finalizações, realmente foram lances, assim, e muito de perigo, e como o Rei Sol, né, do Massami Hara, né, retranqueiro, que eu já imaginava que ele teria essa ideia, né, de fazer a equipe um pouco mais fechada, retranqueiro que eu falo na brincadeira, mas trabalhar mais defensivamente, forçou que o Marinos fizesse, o que é difícil para qualquer time, fazer gol de fora da área, então o Marinos teve que chutar essa de fora da área, o gol não saiu, e um detalhe, né, o Chirashi ainda teve um, teve um gol anulado ainda, né, no primeiro tempo da equipe do Rei Sol, e se aquele gol, se o gol era validado, poderia ter até sido 3x0 ainda, né, então, os gols demoraram a sair na segunda etapa, mas o Cachorro e o Rei Sol foi trabalhando, esse meio campo foi, caspou com a chance que ele tinha de contra-ataque, de encaixar alguma coisa, fez o, né, o famoso, ali, arroz com feijão ali, conseguiu aproveitar duas chances, e sai com essa vitória, que é muito importante, pra equipe ganhar moral aí nessa parte final do campeonato, claro, né, lembrando que o ano do Rei Sol é mais um ano pra se esquecer, mas cair, né, cair é uma coisa que realmente seria a pior das situações, já, né, que a equipe do Cachorro e Sol tem rebaixamentos recentes, então realmente não seria uma boa voltar pra segunda divisão agora. É, e o Rei Sol era uma equipe que a gente dizia, lá no começo, que era de meio de tabela, não era pra estar sofrendo, embora tenha um elenco bem limitadinho, né, não sejam grandes coisas aí o elenco do time, não era um time pra sofrer tanto, né, Thiago, não é tão, tão abaixo dos outros, não sei. pra mim tem times na frente do Cachorro e Sol com elencos piores, né, o Alberich Nega tá nerfado, pior, o Kioto é um elenco bem mais, eu não vou nem dizer mais limitado, mas bem mais inconstante, o Sagan Tosu tem um elenco muito mais limitado, do que talvez a equipe do Cachorro e Sol em vários momentos, então realmente, foi um ano pra se esquecer, mas pelo menos, se a gente for contar as últimas cinco rodadas, pelo menos, já são cinco rodadas que a equipe do Rei Sol não perde, né, as últimas cinco rodadas, são duas vitórias e três empates, então, vem pontuando, coisa que pra gente sabe, né, qualquer ponto, qualquer empate a mais, qualquer vitória inesperada, vai fazer muita diferença, pra esse último colocado, acabar caindo ou não, né, que nesse momento, infelizmente, é a equipe do Chambel Mário, e uma coisa, que a gente até aproveita pra falar sobre isso, Elias, é que, a equipe do Marinos, ela sofre, por ter uma, na minha opinião, o maior, talvez o maior defeito, né, da equipe do Marinos, é que a defesa, muitas vezes, ela não é tão consistente, como ela deveria ser, né, não é uma defesa, campeã, ainda mais agora, assim, o Ratanaka, no seu defensivo, ela fica bem mais exposta, né, a equipe já tomou 32 gols, né, comparado com a melhor defesa, é, do campeonato, que é, por exemplo, a equipe do Garedes, que tomou 20, né, então, já tomou 12 a mais, do que o Garedes, que tem um campeonato também, por muitos aspectos, bom, mas não excelente, então, a parte defensiva da equipe do Marinos, é, talvez, o maior problema, e, né, como, até, vamos adiantar, já esse elefante branco da sala, que é sobre a questão da possibilidade, o burburinho, a conversa, né, de talvez, o, a equipe acaba perdendo o seu principal atacante, já que o Anderson Lopes, segundo a imprensa, japonês, segundo os boatos, tem, é, foi, foi procurado, e, 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 tá sendo tentado, a deixar o futebol japonês, pra migrar pro futebol árabe, pra mesma equipe do, do Matheus Castro, que deixou no, na Goiagrampos, é, do campeonato saudita, eu acho que se pronuncia, tal, on, tá, mas se eu falei errado, me desculpe, é, claro, o, o, o jogador brasileiro, é, disse que não chegou nada concreto, que ele tá concentrado, simplesmente, na equipe do Marinos, mas a gente sabe que aonde a fumaça, possivelmente, há fogo, e, 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 com a equipe do Nagoya, para chamar tanto a atenção, de uma equipe saudita, era muito mais negócio, os sauditas vierem logo atrás, do Olioson Lobos, então, é, 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 é muito mais, é, muito, faz muito mais sentido, você imaginar, que as equipes vão, vão fazer um esforço maior, para tirar, o cara que está lutando, né, por titularidade, um brasileiro, e tudo mais, dentro de uma liga como a liga japonesa, né, então, é, eu acredito sim, que deve ter alguma conversa, claro, que isso não vai vir a público, a não ser que bata o martelo, e venha com uma bola de grana, porque, realmente, vai ser muito difícil, segurar o Anderson Lopes, em Okohama. E a situação do, do Marinos, ainda pode piorar, Thiagão. Hum. Então, rolando os boatos lá na Europa, lá na Escócia, numa possível demissão, do Michael Bale, do Rangers, e adivinha quem está sendo, sendo sondado aí, para o lugar dele. Nosso grande muscatinho. Exato, nosso querido Kevin Muscat, já, um dos burburinhos, que já conversaram com ele, tiveram a ideia, de chamar o Muscat, para substituir o B, e tudo mais, né, então, pode ser que a situação, nada concreto, 100%, né, apenas aqueles famosos burburinhos, mas de burburinho, burburinho, muita coisa já virou realidade, né, então, quem sabe aí, o Marinos possa ter um problema ainda maior, perde o principal atacante, e o técnico, né, já pensou, para o final do campeonato, ainda falta, oito rodadas, para acabar o campeonato, né, a gente está na 26, exato, é, oito rodadas, para cá, oito rodadas, é muita pouca coisa, né, e outra coisa, para mim, qualquer, qualquer uma dessas peças, que sai desse tabuleiro do Marino, já vai complicar demais, já, se perder as duas, então, eu não gostaria de estar na pele, do torcedor do Marino, nesse momento, porque, realmente, a preocupação, ela é legítima, né, se acontecer isso, vai ser um problema muito grande, e também, sinceramente, vai ser uma incompetência, da diretoria, né, dos presidenciais, das pessoas importantes do Marino, de não conseguir fazer uma contraproposta, de não conseguir seduzir esses profissionais, a ficar, né, numa equipe que tem uma projeção excelente, e outra, né, a gente está o que, Elias, há um pouquinho mais de um mês, para, há um pouco mais de um mês, para começar a Copa da Ásia, né, a Champions League Asiática, né, na Copa da Ásia, a Champions League Asiática, então, assim, o Marinos perder mais jogador, né, perder treinador, né, ou, né, seja lá qual for, as possibilidades negativas, complica até, até mesmo a projeção do Marino, né, para a Champions, então, realmente, muito, muito, muito complicado, e a última informação, até porque essa do Muscat, foi o Elias que trouxe, eu estava meio por fora dessa situação, é que o Marinos, nos últimos, nos últimos 21 pontos, né, só pontou 8, né, realmente, enfim, né, o Marinos, ele perde agora, a liderança do campeonato, se complica, deixa a equipe do Vícius, o Copa vai abrir 2 pontos, com a vitória que o Copa teve nesse final de semana, e ainda tem tudo esse problema interno, que vai ter que resolver, para isso não afetar dentro de campo. Complicado. Tiagão, e sabe quem está em crescente no campeonato? Quem? Nossa, querido, eu com o Raminha, Tiagão. Olha aí. Olha, aquele, a vitória no Derby lá, empolgou a equipe, e, dessa vez, barrou mais um gigante, né, mais um time que está, na parte de cima da tabela, visitou, na equipe do Nagoya, lá no Toyota, e saiu com um bom empate, né, um a um, é o INAH que abriu o placar, para a equipe do Nagoya, e o nosso querido Takai, empatou no finalzinho, né, 43 de segundo tempo, com esse empate, a equipe do El Corrminha, abre 4 pontos, para cima do Belmari, né, Tiagão, tem 22, e a equipe do Belmari tem 18, né, lembrando que duas rodadas atrás, as equipes estavam empatadas, com 18 pontinhos, né, bem complicado, mas agora, o time, já tem 4 a mais, está mais tranquilinho, dando aquela famosa respirada, né, a única coisa ruim, realmente, o El Corrminha, é que tem um saldo de menos 24, né, então isso aí pode custar, muito caro, para um, outro desempate no campeonato, né, de algum caso, as equipes terminam empatadas aí, é, em uma situação, mas, já está 4 pontinhos, ele consegue, pelo menos, por um final de semana, ficar mais tranquilinho, né, tirar um pouco daquela pressão, não que tira inteira, né, mas pelo menos, tirou uma orelha do travesseiro. É, com certeza, essa luta final, aí vai ficar, talvez, nessas três equipes ali, até, acho que a condição do Obrex negata, por mais que seja pouca, tem uma certa vantagem, então, não é um problema imediato, né, e qualquer empate, qualquer ponta a mais, faz toda a diferença. O grande problema é que, ainda desse empate, que quase, né, quase ser uma vitória, né, para a equipe do, 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 do Yocama FC, que realmente vem jogando uma, uma crescente muito boa, comparado ao começo do campeonato, né, o poder de reação fora de casa, do, da equipe do Yocama, melhorou bastante, né, toma o primeiro gol do Yocama, depois vai lá, é do Nagoya, depois vai, empata o jogo na segunda etapa, tem a chance de pressionar, então, assim, joga bem fora de casa, bem mais do que eu imaginava nessa altura do campeonato. Apesar que o Shunomar também não jogou mal, né, contra a equipe do Kashima Antlers, né, até abriu doisão no primeiro tempo, acabou tomando empate no final, na parte final do jogo, e, e mesmo quando não joga, joga bem, né, tem aquela questão, né, o Shunom jogou bem, só que, como a fase está muito ruim, até um bom empate contra um Kashima Antlers, né, sendo, jogando em casa, né, o Shunom jogando em casa contra, o visitante Kashima Antlers, até isso, talvez, ficou um pouco ofuscado, porque, realmente, a fase do Yokohama é melhor, né, então, o Shunom vai ter que lutar contra si mesmo, né, e toda rodada, se quiser realmente alcançar o Yokohama, e aí decidirem, nas últimas rodadas, eu imagino que, que vai ter um, um embate bem, bem pegado. E agora, Elias, até me passou pela minha cabeça aqui, será que nós ainda teremos, para as maus rodadas, um confronto direto, entre Shunomomari e Yokohama FC? Sabe o que eu não lembro, deixa eu ver na tabela aqui. Não, isso aqui é ao vivo, eu até conheci a war aqui, falei, pô, será que, se tiver um confronto direto, entre esses dois, eu acho que pode ser o, o, a rodada que, 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 que pode provavelmente decidir, né, o, o possível rebaixado, né, então, se você conseguir, dar essa zapiada para mim, enquanto isso aí, enquanto você fala isso, Elias, deixa eu, quer, não é um dos jogos que eu queria, tá, tá comentando, não é um dos dois jogos que eu separei para mim, mas eu vou tirar esse elefante também, da sala também do meu lado, que é a pancada que o Saporo deu no Camba Usa, Nossa Senhora, né, 4 a 0, a equipe do Saporo, a Nicolau Gamba Usa, que eu assisti esse jogo, e foi realmente, foi um jogo, é, complicadíssimo, ainda teve, é, o, o Saracate fez, fez dois gols, é, os dois primeiros gols da partida, é, o King One fez o terceiro, depois o, o Asano Junior, né, o Jaguatirica, fez o, fez o quarto gol, e a equipe do Gamba só assistiu, a equipe, é, do Saporo, dando essa pancada, lá no, no estádio do Saporo Dome, que é atropelo. É, eu acho que, eles tomaram um porre da cerveja Saporo Beer, né, que não é possível. É, o Gamba Usa, tomando goleada, que nem eu coloquei no meu Twitter, né, Gamba Usa, tomando goleada, uma vez por ano, check, né, talvez está faltando isso, agora não, não falta mais, e olha que o Gamba, é, me surpreendeu muitas vezes, nessas, nas últimas rodadas, jogando até um bom futebol, recuperando um pouquinho da, da sua decência, ser dentro de campo, mas aí o Saporo, que também é uma equipe, não sei se você percebe, beleza, todo ano tem uma, ou tem uma, uma goleada do Saporo, ou tem uma goleada, talvez, do Sagantussu, que ninguém imaginava, ou que o outro, toma uma goleada, ou o Gamba Usa, toma uma goleada, né, então sempre acontece uma coisa ou outra, em alguma outra temporada. Thiagão, saca só, o que que eu achei aqui, vamos lá, 33ª rodada da J-League, vulga penúltima, no Okohama e Belmari, em Okohama, nossa, é isso, pronto, viu, sem, sem, sem pauta, a gente acabou de ver, o que pode ser, o jogo que vai definir, imagina se chega, na penúltima rodada, dos dois com um, dois pontos de diferença, quem ganhar, né, literalmente se salva, literalmente, né, desse confronto direto, então, enfim, né, então anotem aí, 33ª rodada, independente do jogo que tenha, esse é um jogo obrigatório, com certeza, pode ser, o jogo que vai definir, o rebaixado para 2023. O jogo da salvação, de alguém ali. É, ou da perdição de alguém também, né, Lius? Também. Complicado. É, é, isso aí, nossa, rapaz, até, e detalhe, né, rodada que vem, 27ª rodada, no dia 17 de setembro, outro jogo importantíssimo, ocorra a mim, é Rei Sol, e ocorra. tá bem, então assim, já começa a se refunilar, e cada jogo é um jogo, né, então, vai, com certeza, os postos do Marul, a gente vai ter muita, muita informação para estar, debatendo. mas, Elias, falando um pouquinho do líder, e o líder que jogou em casa, contra a equipe do Kyoto, venceu, mas sofreu, e, 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 sabe como sofreu também, Elias? Da mesma maneira que sofreu a equipe do Marinos, né, com a defesa, né, o Mervo do Haro ali, que acabou sendo um vacilo, um vacilo defensivo, a equipe do Kobe se, se complicando ali, o Hatsus tentou dar um, um chute de qualquer jeito, para, para tirar a bola, de perto da defesa, acabou batendo nas costas do amigo, sobrando, para aquele outro. Sabe qual que é a sacanagem? Hum. A sacanagem que, venderam o Yuki Kobayashi, lá para o Celtic, né, hum, e o cara não está nem jogando, cara, fica só no banco lá. Então, enfim, não poderia ter segurado o cara, então? É, podia estar de boa aí, jogando bem, porque ele faz falta nesse sistema defensivo do Kobe, hein? Com certeza. Muita falta. E, sinceramente, assim, o que eu, acho que eu não sei se eu já cheguei a falar sobre isso em outros podcasts, mas, o Maekawa, ele não me dá muita segurança, você sabe, tipo, o Maekawa, ele está lá como titular, mas, se o Kobe quisesse investir em um outro goleiro, seria fácil alguém, para entrar no lugar do Maekawa, né, porque o sistema defensivo do Kobe, não me inspira muita confiança, talvez, eu acho que essa é a palavra, e olha que tem alguns nomes até, viu, mas, assim, no dia a dia, não sei, não me dá muita, não me dá muita segurança, no entanto, o que talvez falta de segurança na parte defensiva das equipes que estão lutando pelo título da G League, sobra na qualidade ofensiva, né, porque, tirando esse primeiro gol, todo jogo foi tudo pautado pela pressão que o Vizio Kobe fez, então, então, assim, em nenhum momento, o Kioto ditou as regras do jogo, ele conseguiu achar um gol, tentou segurar, mas, assim, em questão de minutos, é, é, o Kawasaki foi lá e conseguiu já fazer o empate do, no lançamento, a bola acaba, acaba também sendo espirrada errada, ele pega de primeira, já bate na bola, e já, já consegue empatar, e no final do jogo, né, depois de muita pressão, depois de perder boas chances, o Jean-Patrick recebe o passe de, né, do Hatsus, que acabou sendo o antagonista do primeiro tempo aí, é, e consegue fazer o segundo gol, e, e um gol de raça, né, onde ele utiliza a força, ele faz o bloco no defensor, que tentou chegar com o jogo de corpo, e aí, mesmo assim, ele consegue finalizar de esquerda, de dentro da área, é, 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 que mesmo quando não começa a jogar muito bem, tem muito essa questão da pressão, foi um jogo que talvez o Osco ficou um pouquinho mais, é, é, um pouquinho mais em plano B, não foi um bom jogo, é, é, do Osco, mas como um todo, é, o sistema ofensivo do, do, do Viciocobi melhorou bastante, é, e com certeza acabou levando esse resultado, e olha aqui que a equipe do, do, do Kyoto, que também é uma equipe que começou o ano muito ruim, é, 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 né, sendo uma, uma pedra no sapato, um sapato constante, né, na, para algumas equipes, não vem fazendo um campeonato, é, de tudo, de tudo ruim, né, mas assim, quanto líder realmente, a, segurar o empate, talvez seria, talvez o, o máximo que essa equipe conseguiria, né, mas o Kyoto está em 14º, conseguiu duas vitórias, é, nessas últimas cinco rodadas, acabou perdendo as outras três, né, mas consegue pontuar, pelo menos para se manter longe, né, é, o máximo possível da zona de rebaixamento, mas é uma equipe também que precisa, é, melhorar e muito, e, e já que a gente está falando do Bicel Kobe, né, Elias, o Bicel Kobe foi, é, foi assunto, né, dos últimos dias já, né, que no último dia de transferência, né, já no apagar das luzes, né, é, consegue trazer mais dois jogadores, é, para a parte final do campeonato, um deles já era muito especulado, né, que era o Juan Mata, é, espanhol, é, chegou a jogar com, com o Kagawa, no Manchester United, ali na parte final, ali, da passagem do Kagawa, na, na equipe inglesa, o Juan Mata é um jogador de, de seleção, de seleção espanhola, passou por outros clubes, né, depois teve uma, é, uma, teve uma passagem recentemente pelo, pelo futebol turco, né, pelo Fernand Batch, onde ele era bem reservão, na grande verdade, eu até vi os últimos grupos do Juan Mata, não são grandes números, mas é um cara de Chelsea, é um cara de Manchester United, é um cara de várias equipes aí, é, 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 é um cara de seleção, então, é um, é um meio campista de nome, que vem aí, para, para ajudar o VCR, nessa parte final, muita grande, vai ser desembocada aí, para, para, para trazer esse, esse jogador de calibre, e também, né, Elias, nesse, nesse meio tempo, junto com, com o Juan Mata, a equipe também anunciou aí, o jogador húngaro, né, o Balit, Vichessi, eu acho que é assim, que é a pronúncia correta dele, é, e o, e o Balint, ele, ele é basicamente um volante, ele tem passagem também pela seleção, é, recentemente, pela seleção da Hungria principal, mas ele, ele vem jogando na seleção húngaro desde 2014, é, 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 talvez de uma expressão muito, é, muito pequena, talvez o mais conhecido seria ali, o Bolonha e o, e o Lice da Itália, né, na temporada 15-16, teve passagem pelo futebol, é, suíço, pelo Lugano, né, mas, basicamente, é, o melhor da carreira dele foi feito na Hungria, então é um jogador bem desconhecido por mim, sinceramente, mas, é, esses são os dois, os dois reforços aí pra, pra temporada, o Romato tava sem clube, né, então por isso que facilitou essa, essa mina dele, ele tem 35 anos, e agora, o volante, é, Balint, de 30 anos, esses são os, os, os reforços pro Vissiocoube, em busca do título inédito, que o Kobe com certeza vai fazer de tudo pra não deixar escapar, Elias. É, lembrando que o Ramata, ele foi campeão de 2010, né, da Copa também. Verdade, ele tava naquela, naquela seleção incrível, né, assim, serei bem sincero com você, Elias, eu, é, o Ramata, ele não serve nem pra limpar a chuteira do Iniesta, mas, pra questão de J League, eu acho que, talvez, ele possa funcionar, mas, assim, os números dele pelo, pelo Fenerbahçe, se me engano, eram 18 jogos e 3 gols, de uma assistência, assim, não é nada, nada fora do normal, né, perdão, eu falei errado, ele não era do Fenerbahçe, ele era do Galatasaray, perdão, e, assim, números, não era, assim, de muito, de se brilhar os olhos, então, até pela questão da idade, espero que venha, que faça um bom trabalho, mas, assim, pela questão da idade também, eu não consigo ficar muito animado, com as perspectivas dentro de campo do Juan Mato, mas ele pode me, me surpreender, e, e o, e o, a questão do manager, né, daqui do Bicel Kobe, tá trabalhando, né, porque pra encontrar um volante, né, húngaro, pra trazer pra equipe, porque realmente alguém tá, tá buscando muito, né, muito no mercado alternativo, talvez jogadores baratos, né, mas por ser um jogador de 30 anos, apesar de ser, de uma boa altura, um bom porte físico, vamos ver se, se essa, é, literalmente, eu acho que o Bicel Kobe, ele já tá naquele nível assim, a gente tem grana, e a gente pode apostar, porque são apostas, né, o Juan Mata é uma aposta, né, o Balint é uma aposta, então, é, vamos ver o que, o que acontece, sinceramente, eu acho que o Juan Mata, ok, o Balint, não sei, talvez, é uma aposta um pouco mais ousada, mas, se os valores forem baixos, que, que assim seja. E, Elias, o meu último jogo que eu queria trazer aqui, pra gente comentar, foi a, Vitória, mas, foi, pode falar. Ah, antes de você falar, pelo pouco que eu sei de húngaro, eu acho que é VT. 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 Então, Balint e VT. VT. Eu acho que é isso. Se eu fosse polonês, se eu fosse polonês, eu saberia. Olha, muito bom, mas é um nome bem, é um nome bem diferente, né, pra gente ficar de olho na liga. Elias, não é, não, assim, foi um resultado que, quem olhar apenas o, 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 o número final, vai falar, meu Deus do céu, como está jogando esse King Kagawa. Mas, eu sabia, eu sabia que ele abriu uma exceção, e eu falar de três jogos, eu estava só esperando. É, mas, o resultado foi muito mentiroso, mas, no final das contras, Ceres Rosca, 3 a 0, contra a equipe do, é, do Cazaco Frontale, é, a equipe do Cereso, com o Kagawa como capitão, é, doa a quem doer essa loucura, jogou bem dentro de casa, mas, né, teve ali, na verdade, o primeiro gol, que foi o cruzamento ali, do, do, do Jordi, acabou, inicialmente, todo mundo imaginava que seria, que era o Leo Serac, que tinha feito o gol, mas, na verdade, foi o gol contra, do Takai. Né, e isso já minou completamente o começo do segundo tempo, porque o primeiro tempo foi bem nivelado, entre as duas equipes, nivelado até pra baixo. E aí, com esse gol contra, logo no começo do jogo, a coisa complicou, depois, começou o que? Começou a malandragem de X de Kagawa, aonde teve ali uma, uma possível, um lançamento pela direita, a bola bateu na mão, realmente, a bola bateu na mão, mas, automaticamente, o Cerezo fez uma blitz em cima do juiz, pressionou, e eu acho, sinceramente, que esse segundo gol do Cerezo, foi meio no grito, foi meio no grito, pênalti, o Leo Serac bateu, é, 2x0, isso você já sabe, né, tem uma equipe que tenha, o psicológico um pouquinho fraco, nesses últimos anos, é, né, infelizmente, é a equipe do, do Frontale, 2x0, seria muito difícil para estar rebatendo, e ainda, no final, teve um outro pênalti, do Yenaga, isso, assim, foi inacreditável, o Yenaga fez um pênalti, e o Atanami foi lá, e matou o jogo 3x0, ou seja, foi um jogo, aonde o Cerezo, força, cara, não teve a competência, de fazer um gol, e conseguiu três, eu já começo errado, quando o cara fala, King, cagala, enfim, com esse resultado, a equipe do Cerezo sobe um pouco na tabela, a equipe do Marino, a equipe do Frontale, estaciona onde está, eu acho que, não sei se você vai concordar comigo, Elias, mas eu acho que, neste momento, já dá para dizer, que a gente tem bem nivelado, o que talvez vai ser ali, os quatro, cinco, né, as cinco equipes, que vão estar lutando, não só pelo campeonato, até o final, mas talvez pelas vagas da série, né, porque com essa derrota, a equipe do Frontale, cai lá para a nono colocado, né, fica muito longe do demais, sinceramente, eu acho que é essa derrota, e olha que, nas últimas cinco rodadas, o Frontale perdeu quatro, e empatou apenas uma, né, então, eu não vou me estranhar muito, se o ano que vem, o Frontale, deu uma repaginada em tudo, porque as coisas, realmente, estão dando muito errada, e também, não sei se dá para colocar, muita banca, na equipe do San Francisco Hiroshima, em sétima mão colocada, então, eu acho que a gente já finalizou ali, para essa parte do campeonato, pelo menos as seis equipes, que vão lutar, por ACL, né, que são ali, do primeiro, do vice-el-cube, é o Cachimanf, não sei qual que é a sua opinião sobre isso. Já são, treze pontos, de diferença, do Nagoya para o Frontale, cara, muito difícil. Muita coisa, né, e imaginar também, que o San Francisco Hiroshima, ou com a visita Fukuoka, vai lutar, por vagas da série, talvez, eu acho que, nesse momento, lenda um pouco demais, apesar do excelente campeonato, do Hiroshima e do Aviso Fukuoka, né, até o momento, né. O Aviso já está na glória, de que não vai cair essa temporada, né, então, um sonho de cada vez, um degrau de cada vez, né. O Aviso Fukuoka, ficar no campeonato, na frente do Frontale, por exemplo, do UFC Tokyo, já seria, uma baita glória, né, e eu acho que, do Hiroshima, acho que falta, talvez, será que, talvez, a Mazda, está na hora da Mazda, injetar uma grana, para acreditar nesse Hiroshima, para os próximos anos, é disso? É, eu acho assim que, do Hiroshima, não vai pegar a séria, mas do, até o sexto colocado, que é o Kashima, vai ficar nesse bolo, vai ficar entre Nagoya, Seria, Surao, Kashima, o Hiroshima, corre por fora, vai depender muito, né, tem, tem que torcer, para muitos tropeços, aí, eu acho que, a Mazda deveria, é, abrir mais o bolso, né, investir mais, até porque, nas vezes que investiu, o time foi campeão, né, então, está na hora de voltar, é, com esses investimentos, voltar a ter um time legal, eu acho que, a equipe do Hiroshima, está muito na mesmice, né, Tiago, não tem novidade, não lança coisa nova, não chama atenção do público, para nada, assim, de marketing, é incrível isso, né, por mais que, tenha vencido, muitos J-Leagues, né, é, parou, parou no tempo, lembrando que, ano passado, teve oportunidade de ouro, de se redimir, é, e aumentar, mais ainda, sua visibilidade, no futebol japonês, e perdeu, para um time da J-2, na Copa do Imperador, né, então, isso pega muito mal, para o marketing da equipe, pega, então, foi a primeira vez, que aconteceu na história, na Copa do Imperador, uma equipe da J-2, ser campeã, em cima de um time da J-1, então, claro que já tiveram várias finais, né, mas isso nunca havia acontecido antes, do time mais fraco, ser campeão, então, isso pesou muito, e para esse ano, a coisa também, me parece que não engrena, né, até chegou, a figurar ali, entre os três primeiros, mas, perdeu aquela potência, também, né, o futebol, isso é verdade mesmo, infelizmente, com o tempo, foi esvaindo, não foi se recuperando, ano passado, teve uma, uma belíssima chance, como você falou, mas, futebol é resultado, né, se o resultado não vem, as pessoas param de falar, né, então, isso é com qualquer equipe do mundo, né, dá para a gente usar com vários exemplos, aí, sem pensar muito, isso, infelizmente, o Hiroshima, ele entra nesse, nesse bolo, Elias, faltando agora oito rodadas, né, que é isso que falta agora, para o campeonato, né, faltam apenas 24 pontos em jogo, então, o próximo Renu Maru, que é daqui duas rodadas, né, daqui quase que a gente, no final do mês, também a gente volta, e com certeza, a gente vai ter novidades, aí vai faltar menos pontos, depois a gente faz aquele sprint final, falando rodada a rodada, e com certeza, muita coisa vai acontecer, e vamos aguardar, que as equipes, principalmente a equipe do Marinos, pegue esse tempo ali, né, de descanso ali, para repensar, repensar o seu futebol, ver o que pode ser feito, resolver a situação, de não deixar, nem o Musket, nem o Anderson Lobby, ir embora, né, nessa parte do campeonato, e enquanto isso, aqui do Silco, com certeza, vai tentar recuperar ali, o Juan Mata, para ele poder estrear logo, né, esses caras vão ter que vir, para, para jogar o quanto antes, né, porque não adianta nada, vir e estrear apenas daqui, três, quatro rodadas, porque isso não vai ajudar em nada, a equipe. E o Gomica, seja feliz, no frontal, ele também, né, verdade, é verdade, o Bonizo vai ser muito útil, e olha, ele vai estrear numa situação bem, eu não sei, vai estrear na fogueira, vai estrear na fogueira, porque, como vocês, ele vem para ser o homem gol, né, dessa equipe do frontal, que, infelizmente, não vem fazendo tantos gols, como a gente estava acostumado, nos últimos anos. Bom, só para completar tudo da J1 aqui, o Birex e o Rau ficaram no 1x1, na equipe do Belmar, empatou em casa, com o Kashima em 2x2, né, Chegão, o Hiroshima ganhou fora de casa do Saga, por 2x0, e o Tóquio conseguiu o mico da rodada, perdendo em casa, prova espinha, por 2x1, a classificação é a seguinte, esse é o Kobe Lider, 52 pontos, segundo o Marino, 50, terceiro na Goia, fecha aí, a zona da CL, caindo no momento, o nosso querido Shunami, o Mario com 18 pontinhos, e o nosso querido Yuya Osaku, continua na artilharia do campeonato, com 19 golzinhos, Thiagão. E assim, e assim, seguimos. Senhor! E a J2, hein, meu camarada? Essa não para nunca, né? A J2 é com certeza aí, um dos campeonatos mais, é, formiga no rabo, da história de futebol, que, meu Deus, cara, acontece de tudo, né? E o detalhe é que, é, o líder no momento é o Matidas Elv, né, Thiagão, ainda tem seus 67 pontos, e para vocês terem uma ideia, galera, o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, não venceram nessa rodada, né? Então, mas também não perderam, empatou, mas para você ver, como que está maluco aí, essa J2, que é a seguinte, ó, os joguinhos, vou falar para todo mundo aqui, a partir de, agora, o Blahwitz, empatou com o Jubilo, em 1x1, o Tsueggen Canazal, levou uma sacolada, do Verde, por terça, olha o Verde, o Thiagão, olha o Verde, eu vi esse jogo, eu vi esse jogo, estou ainda no hype. Então, você vai falar daqui a pouquinho, Nagasaki e o Oita, ficaram 2x2, o Iwaki perdeu em casa, para o Fajiano, por 2x1, Shimizu, Tokushima, Vegalta e Kofu, tudo 0x0, Monterio, 1, o Mi a 1, Tsuoggi, 2, Fujifilm, 0x0, Rupa Bom Tempo, Zaspa e Matida, ficaram 0x0, Jeff United, 1, Ruaço 0, Xupeliz, Renofa, 1, Mito, 2, a classificação, é a seguinte, galera, Matida é o líder, ainda 67 pontos, lá na frente, com um jogo a menos, no momento que o Matida tem 32 partidas, chegam, em segundo, o Júbilo, com 33 jogos e 58 pontinhos, aí vem aquela zona do filme Gladiador, em terceiro lugar, o Shimizu, com 57, em quarto, o Verde, com 56, olha o Verde aí, rapaz, em quinto, Nagasaki, com 51, e quem entrou na zona aí, da classificação, foi o oito, Tiagão, em sexto lugar, com 50, mas olha só, como que está disputada, galera, olha a disputa, olha a diferença de pontos, assim, que é mínima, sétimo, Fadiano Kayama, oitavo, Zaspa, nono, Montedio Yamagata, décimo, Kofo, e décimo, Jeff United, décimo primeiro, Jeff United, todos com 48 pontos, Tiagão. Caramba, está muito diluído, está todo mundo muito próximo, então, do primeiro ao décimo primeiro colocado, todo mundo tem chance de subir. Caramba, com certeza, a J2 é um campeonato que nunca, nunca nos decepciona em vários quesitos, e essa questão dos empates das equipes que você falou, eu acho que agora, todo empate vai ser muito comemorado pela equipe do Matilda Zellberg, porque é a equipe que está no topo da tabela, então, assim, mesmo que eles também tenham uma dificuldade para vencer, e olha que o jogo foi contra o Kusatsu ainda, e ainda era uma partida que tudo bem, era fora de casa, mas o Matilda tinha todas as questões de vencer, e mesmo assim, o jogo ficou em 0x0, um jogo, pelo que eu vi ali, dos highlights, bem pesado, bem complicado, a J2 tem uma parte física, às vezes, que a gente acaba não comentando tanto, mas os jogadores não tem tanto espaço, como a gente, a galera acha que tem por aí não, então, realmente, o campeonato, ele está bem pegado, está difícil para todo mundo, eu acho que, que começa a faltar perna para todo mundo, é questão do cansaço mesmo, então, todo mundo vai ter que correr um pouco mais, para conseguir essa vitória, tanto que, pô, dos seis colocados, que é incrível, só o verde venceu, e o verde venceu, um Kanagawa que veio para bater, o primeiro tempo do Kanagawa, já foram dois cartões amarelos, a equipe do verde muito mais rápida, uma equipe cheia de jovens também, de ambos os lados, mas a equipe do verde muito rápida, o primeiro gol foi um gol contra ali, acho que o primeiro gol foi de muro, o jogador do Kanazawa, que acabou desviando a bola para o gol, ainda no finalzinho do primeiro tempo, o Nakahara conseguiu o segundo gol, ali com o passe do Someno, que foi o homem do jogo, e o próprio Someno, depois acabou fazendo o gol aos 38 minutos, para dar fim à partida, esse Someno, ele é o Itzuki Someno, ele tem apenas 21 anos, ele é um jogador que, ele é base da equipe do Kashima Amplers, mas por questão de espaço, o Kashima acabou emprestando, depois repassando ele para a equipe do Kobe, perdão, pela equipe do verde, eu não sei se é em definitivo, mas para você ver como a equipe do verde, é uma equipe tão coletiva, que o grande artilheiro da competição, que é o Koski Saito, ele tem apenas 4 gols, e o outro cara que também tem, que também tem uma artilheira da equipe, é o Daiki Fukasawa, que também tem 4 gols, então assim, não é uma equipe que tem aquele grande artilheiro, com vários gols, é uma equipe cheia de jogadores, que fazem ali, o coletivo acaba valendo a pena, então, o coletivo do verde é muito bom, e talvez é isso que, que me dá uma esperança, apesar do coletivo do Chimes, não ser muito bom, o coletivo do 8, ninguém, está entre os 6 primeiros, de besteira, mas, comparado com os últimos anos, o salto de qualidade do verde, de 2020 para cá, é muito grande, então, talvez é isso que, que deixa a gente um pouco mais esperançoso, e pela parte do Machida, né, o Elias, só para completar, está fazendo a parte dele, né, está ali empatando, está deixando, está errando o mínimo possível, e está pontuando, enquanto todo mundo, né, está correndo atrás, e sinceramente, ele existou um pouco com medo, do Jubil e Wata, não conseguir aguentar um pouco, porque o Jubil também, está mostrando, vários momentos de cansaço, né, por exemplo, o Chimesu, nas últimas cinco rodadas, o Chimesu conseguiu três vitórias, e dois empates seguidos agora, enquanto o Jubil vem de uma vitória, uma derrota, uma vitória, uma derrota, e agora um empate, então, até a vida do Jubil e Wata, que está buscando, né, constantemente, essa, talvez até segunda vaga, direta para subir, está tendo dificuldades, então, essa, até mais essa segunda vaga, ela vai ser tão disputada, que talvez é isso que vai ajudar o Machida a ser campeão, né, porque ela está tão preocupada em conseguir essa segunda vaga, entre Chimesu, entre o Jubil e o Wata, entre talvez o Verde, entre talvez um 8, talvez um, né, um Vivari Nagasaki, que, é nessa parte, que se o Machida tiver um pouco de cabeça, ele vai fazer o jogo dele, e vai deixar a galera se matar, vai pontuar, e quando vê, faltou três, quatro rodadas, acabou o campeonato. está garantido, uhum, e a parte de baixo da tabela, Tiagão, está bem publicada, para o nosso querido, o Esquilinho Traiçoeiro, né, que coisa, que situação, hein, lanterninha, 27 pontinhos, lembrando que o Tsueguen Canazal, aí, fecha a zona do relaxamento, em 21º, com 32 pontinhos, e, tem os meus dois times, ali, né, Tiagão, em 20º, com a Moto 34, e o Renault Fowler, em 19º, 35, né, então, está bem complicado, é uma diferença aí, de praticamente, 7 pontos, né, do, do Roas Promia, então, está difícil a vida, de Esquilinho, o Roas, eu já imaginava, que teria dores de cabeça, mas você não percebe comigo, Elias, eu lembro que a gente, vibrou muito, com a ascensão, do Renault Fowler Magut, né, da 3ª divisão, para a 2ª, e tudo mais, é, mas parece que, o poder, o poder, né, de, de contratar jogadores, de manter os bons jogadores, do Renault Fowler, meio que acabou muito rápido, né, a grana parece que secou, e não foi reposta, né, então, o Renault Fowler, ele realmente, talvez, a grana, é muito, é muito bobo falar isso, porque talvez o Renault Fowler nunca tivesse muito dinheiro, né, mas, o, o, a maneira, né, que a equipe está sendo regida, a maneira que esses jogadores estão sendo, é, mantidos, ou trocados por outros, talvez esse trabalho não esteja sendo feito como a gente imaginava, né, até porque, a equipe piorou muito, né, de um ano para cá, né, então, é, tá saindo, mas não tá sendo reposto por nenhum jogador de qualidade, né, então o Renault Fowler, ele se apequenou muito rápido, né, então, é, é uma pena, eu acho que o Roasso é normal, esse tipo de dificuldade, o Mia, eu não consigo nem entender como é que pode chegar na situação, né, uma equipe que já chegou a bater de frente com grandes equipes da primeira divisão, em alguns momentos, isso é uma equipe chata de enfrentamento de casa, agora, se sujeitasse, é o último colocado, é, da segunda divisão, não tá nada acabado ainda, acho que, que essas duas vagas vai dar muito pano pra manga, mas assim, é, nem o próprio, do Tokushima pra baixo ali, não dá pra gente colocar a mão no fogo por ninguém, o problema do Mia é que, do Mia, né, pro Iwak FC, que também fez um campeonato horrível, né, já são 10 pontos, né, de 27 pra 37, então assim, é, o buraco que o Mia se colocou, que o esquilinho cavou pra baixo, é muito grande já, beleza, então realmente é muito difícil imaginar que o Mia vai conseguir reverter essa situação. Bem difícil, a mesma situação, que o Oita se meteu aquela vez e não escapou, né, pois é, né, e ainda pra piorar, né, tem, ainda, o Kanazal tem um jogo, tem um jogo, a acontecer, né, tem uma partida a menos, né, é, o Kusatsu e Kanazal é um jogo que ainda vai acontecer em algum momento, né, então, é, o Kanagawa tem chance de pontuar um pouco mais, né, e ainda jogar o Mia cada vez mais pra baixo, e a luta ficar apenas pra quem vai ser o penúltimo colocado, é uma pena, mas é complicado mesmo. Complicado mesmo. Tiagão, e a nossa querida J3? Olha aí, como anda? J3, vigésima, quinta rodada dos joguinhos, ó, vou começar bem, Tiagão. Nosso Yoko Ramiya ganhou do Ryukyu por 1x0. Opa. Iwate 1, Fukushima 3, Nagano 1, RM1, Katolero 1, Sagami Hara 2, Teguabaharu 0, Kamatamare 1, Pangraore 1, Gainare Totori 0, Imabare 1, Giravan 0, Kagoshima 2, Gifu 1, Osaka 3, Matsumoto 1, Azuclaro 0, Nara Club 1. Tiagão, e o líder, apesar de não ter vencido na rodada, até porque o Kataler perdeu, né, é o Erime, com 48 pontos, na segunda colocação, o Kataler 40, mas o Tiagão tá feliz, porque em terceiro, tá o Azuclaro com 39. O ano passado do Azuclaro foi horrível, né, então ver ele colocado é muito bom, apesar de duas derrotas consecutivas, né, o Azuclaro criou aquela gordurinha pra ficar ali nos primeiros colocados. Bom campeonato do Oscar, bom campeonato da Aria Club, isso é bem interessante de pontuar também, viu, Elias? A única decepção, sempre falando em pontuar, né, como é que você pontuou aí dos times tendo bem, a decepção do campeonato é o Gravanz, né, Tiagão? Lanterna da J3, cara, que ponto, né, chegou aqui. E o próprio Sagamihara, né, aliás, as três equipes que jogaram a J2 estão ali figurando nas três últimas colocações, o Ryukyu, 18º, o Sagamihara, 19º, e o Gravanzo, Lanterna, com 20, cara. E dá pra até puxar isso pro Nagano parceiro, que é uma equipe assim, quando consegue um pequeno investimento melhor, e, por exemplo, tem algum começo do campeonato bom, como esse campeonato, ele não madurece bem, o Nagano parceiro rapidamente sobe dos holofotes, né, então, o Nagano parceiro é a clássica equipe da terceira divisão, que tem um elenco ruim, claro, mas que, às vezes, tem uma injeção de dinheiro um pouquinho melhor, tem uma contratação, tem algum, sabe, ah, conseguiu um jogador da segunda divisão, conseguiu um cara, um moleque novo aqui, de high skill e tal, vamos trazer ele pra jogar, beleza, mas aí, como não vinga, a equipe meio que some na tabela muito rápido, né, então, essa décima sessão de colocação não é, não é nada também de se espantar, mas o Kitakyoshu em último, o Sagamihara em penúltimo, assim, ó, são equipes que, quando abrir esse funil da terceira divisão pra JFL, são equipes que um dia podem até, quiçá, talvez, olha, correr risco de desaparecer, beleza, porque, realmente, e olha que o Sagamihara vem numa tentativa de recuperação do bom futebol, né, quatro ou três histórias seguidas e tudo mais, mas, realmente, um campeonato ridículo, sobre o Kitakyoshu, realmente, não tem nem muito o que falar, é, o Erime, vem sendo o líder desse campeonato, Deus, pela consistência, né, uma equipe que dificilmente perde ponto, pode até não jogar bem, e empatar, né, esse próprio jogo foi um empate com o Nagano parceiro, né, em um a um dessa última rodada, e é uma equipe que, realmente, vai ali mantendo, sempre, a sua pontuação, né, o Toyama, é, deixou de pontuar em três rodadas consecutivas, uma coisa que não pode acontecer, né, se a equipe quiser, realmente, é, dispensar logo, né, a luta pela, pela segunda colocação, e dar uma disparada, né, e como isso não acontece, né, temos aí uma diferença de um ponto, com o Azul Claro, que, é, em busca aí, também, acho que seria incrível se conseguisse, mas, pé no chão, acho muito difícil, o Azul Claro conseguir ter, é, né, tanta disposição, até o final do campeonato, que também não é nada muito curto, né, então, por enquanto, o Rime, mais competente, é, vem liderando com, não, não é com tanta folga, mas, mas merecendo, merecendo esses oito pontos de diferença. Merecendo, mesmo, e sabe quem que anda merecendo também, a liderança, Tiago? Quem está merecendo, Elias? O nosso querido Honda, no JFL, né? Olha, esse aí está de braçada, hein? Esse aí está, está uma beleza, só falando para vocês, como que foi a, nessa oitava rodada, Tiago Hirakata ganhou do Koti United, por 2x1, o Maru Yasuo Kazaki, empatou, em 0x0, com o Raimi Romori, o Tokio Musashino, perdeu em casa, para o Honda, por 1x0, Virite Mie, e Kiração Shinjuku, ficaram no 1x1, Suzuki Pondy Gathers, perdeu em casa, para o Verespa 8, por 1x0, Minebe Amitsume, ganhou do 2x0, do Okinawa, e, o Brio Breka, do Rayano, aí, falou certo, eu fiquei tão esperando, ele vai errar, eu vou falar, empatou em 1x1, com o Railok Shiga, né? E a classificação, continua sendo, o nosso querido Honda FC, com 36 pontos, na liderança, em segundo, o Sony Sendai, com 29 pontos, e, o nosso querido, o Brio Breka, o Rayas, do Thiagão, aí, não, no lugar, com 24. Exatamente, mas, ainda, com a, nas últimas rodadas, sempre a segunda melhor campanha, Tirando o Honda, ganhando todo mundo, né? O Rayas, é o único equipe, com 4 vitórias consecutivas, teve um empate agora, né? Mas, se você for ver, até o próprio Sony Sendai, Tem, nas últimas 5 rodadas, são 2 vitórias, 2 empates, e 1 derrota, né? Então, a consistência, assim, eu não vou nem dizer consistência, né? A superioridade do Honda, né? É incrível, né? Nessas partidas, são apenas 2 rodadas, são apenas 2 derrotas, no campeonato todo, chegou a sua décima vitória, a sua quinta seguida, então, realmente, é o futebol a ser batido, né? Na, na JFL, e, gostaria muito de ver, como que, Honda, FC, Sony Sendai, que talvez, sinceramente, são as duas únicas equipes que hoje, talvez a gente pode imaginar batendo de frente com uma equipe da terceira divisão, e iriam se portar nesses campeonatos um pouco mais acima nos próximos anos, né? Então, vai ser interessante, a gente não vai ver isso tão já, mas eu fico sempre muito curioso, quando tem os jogos aí da Copa do Imperador, de poder ver essas equipes da JFL e da terceira divisão, combatendo, né? As equipes um pouco maiores, né? Os gigantes, e, às vezes, conseguindo algumas vitórias. Então, quem sabe um dia a gente veja aí o Honda FC lutando na parte de cima, média ou baixo da tabela, pra gente ver realmente a diferença, né? Porque a gente não, eu não sei você, Liza, mas eu não consigo medir muito até aonde vai a JFL, porque, né? Tem esse gapzinho, né? Esse pequeno, né? Puginho que a gente não tá vendo, que a gente não consegue ver muito, né? Apenas em alguns jogos da JFL quando assim é possível. Verdade. E é isso. Tiago, uma coisa, mais alguma coisinha que você quer falar, é isso aí. Uma coisa que eu queria comentar com você é que agora, só pra encerrar o programa, que tem acontecido uma coisa muito legal, é que nas seleções de base do Japão, já temos muitos jogadores do futebol europeu, né? Então, isso é muito legal, esse era um sonho antigo que a gente tinha, né? De ver jovens promessas, jovens jogadores já indo cedo aí pro futebol europeu, né? Pra ganhar aquela experiência a mais. A gente fica feliz com isso, mas também começa a ficar triste justamente por irem embora cedo demais, né? Se os jogadores com 18, 19 anos irem embora, isso é bom e ruim. Bom pro futebol japonês mais ruim pra liga, né? Tava pensando nisso, cara. É, e às vezes tá indo, às vezes se você piscar o olho você até esquece que tem um jogador que foi pra Alstra, que foi um jogador que foi pra um campeonato menor ali, sabe? Que foi jogar ali numa, numa, num segundo escala, às vezes tem um terceiro escalão do futebol europeu, então realmente o jogador crescendo muito rápido, isso é muito bom, pô, até teve um, se vocês não viram, a gente postou, esses especialmente ficam apenas nas plataformas de áudio, dois drops, um falando sobre a convocação que o Elias fez e o outro falando sobre o grupo E da Champions League, né, 2023, 2024, com o grupo E repleto de jogadores, né, japoneses, tem o que? 8 ou 11 jogadores japoneses no mesmo grupo, então é muita coisa, né, eu não sei se o Elias sabe lembrar, era 8 jogadores, Elias, no grupo do Celtic? Deixa eu ver... Era 8 ou 11, o Furuhashi, o Maeda, o Iki Kobayashi, o Yuata, o Edinha, e o Kamada, né, 6? São 6, né, então assim, eu acho que o Eli tá viajando, mas assim, são 6 jogadores, né, jogando por equipes diferentes, né, então você tem o maior grupo de jogadores com jogadores japoneses da história, né, da Champions League, então é muito bacana, muito legal isso, então essa, essa rapidez, né, que os jogadores estão saindo jovens, realmente, é, vai dar frutos isso muito futuramente, mas é claro que tem esse problema de às vezes a gente tá perdendo alguns jogadores muito rápidos, né, então o próprio, é, o próprio Ebrex Negat, né, perdendo um jogador muito rápido, né, então alguns jogadores que a gente às vezes não, é, desconhece, acaba saindo, né, então, é, tem sempre esse lado da moeda também, né, a gente espera que os jogadores que estejam saindo, pelo menos, tenham chance, de mostrar o seu bom futebol, que é aquilo que a gente acredita que eles tenham, esse potencial, né, então, a gente só, só fica aí sempre na torcida para que esses jogadores tenham chance de mostrar as suas reais capacidades, e como eu falei, Elias, a gente faz uma pausa agora no Renomaru, né, porque agora a gente vai voltar os nossos olhos para a seleção japonesa, né, que tem jogos no dia 9 e no dia 12, né, contra a Alemanha e contra a Turquia, depois a gente volta, provavelmente até com o Thiago Bom Tempo, se tudo der certo, para a gente fazer um acatado geral de tudo que aconteceu com a seleção e tudo que acontece com a J-League, voltamos no final do mês de setembro. Elias, muito obrigado, forte abraço, tamo junto e até semana que vem. Muito obrigado, Thiagão, é isso aí, galerinha, voltamos mais semana que vem e Renomaru, levando o melhor vídeo para vocês, galera, valeu, até semana que vem. Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto